Ouça o Senhor falando contigo através desta canção, a qual Ele diz na sua palavra assim, Filho, pude de pé e falarei contigo. Ouça o Senhor falando contigo agora. Olha, irmão, Deus não quer te ver caído assim no chão. Glória a Deus, Jesus. Crente quando a joelha é só pra adoração. E você sabe que bocado pôs, resolve tudo. Olha, irmão, levante-se agora e receba o som. Deus vai mudar o rumo, mudar a direção. Você é o escolhido, você é amado dele. Ele te escolheu, glória a Deus. Nunca se renda ou se entregue, Deus está olhando você. Quando esse Deus ordena, cai inferno, cai muralha, cai demônio, cai problema, Jericó vira migária. Quando esse Deus ordena, vem a cura, sai algema, crente, canta a noite inteira e não para de louvar. Quando esse Deus ordena, põe a arca em terra dura. Depois manda o dilúvio, manda água, manda chuva. Quando esse Deus decide, rasga o céu e manda o som. Treme tudo e arrebenta as cadeias das prisões. O glória ao Senhor, olha, irmão, Deus não quer te ver caído assim no chão. Deus vai mudar o rumo, mudar a direção. Olha, irmão, levante-se agora e receba um som. Deus vai mudar o rumo, mudar a direção. Você é o escolhido, você é amado dele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nunca se renda ou se entregue, Deus está olhando você. Quando esse Deus ordena, cai inferno, cai muralha, cai demônio, cai problema, Jericó vira migária. Quando esse Deus ordena, põe a arca em terra. Quando esse Deus ordena, põe a cura, sai ao gelo, o crente canta a noite inteira e não para de louvar. Quando esse Deus ordena, põe a arca em terra dura. Depois manda o dilúvio, manda água, manda chuva. Quando esse Deus decide, rasga o céu e manda o som. Treve tudo e arrebenta as cadeias. Cante com o outro, você sabe, cante, cante. Aleluia. Quando esse Deus ordena, cai inferno, cai muralha, cai demônio, cai problema. Mas Jericó vira migária. Quando esse Deus ordena, vem a cura, sai ao gelo, o crente canta a noite inteira e não para de louvar. Quando esse Deus ordena, põe a arca em terra dura. Depois manda o dilúvio, manda água, manda chuva. Quando esse Deus decide, rasga o céu e manda o som. Treve tudo e arrebenta as cadeias. das prisões. Oh, aleluias. Oh, glória. Esse Deus é tremendo, receba. God bless you. Glória a Deus. Amém. Glória. Glória a Jesus.